Tempo de Cinema, O Caçador e a Rainha do Gelo, a animação, No Mundo da Lua, os dramas, Amor por Direito e Milagres do Paraíso, a comédia O Tesouro e os filmes brasileiros Em Nome da Lei e Nise, o Coração da Loucura. Estas são as estreias do Tempo de Cinema dessa semana. Roda a vinheta! Sequência do sucesso Branca de Neve e O Caçador, o longa O Caçador e a Rainha do Gelo se passa antes e depois do primeiro filme da franquia, mostrando como o mocinho e a vilã se conheceram. Ficou curioso, né? Então, assista agora um pedacinho do trailer. A Rainha do Gelo, você vai se descer. Você vai se tornar meu cavalo. O poder do Mirro é o último prédio. Em uma guerra, o forte, por dois lados de poderes. Quem queira o Mirro será desculpa. Na animação No Mundo da Lua, um milionário planeja colonizar o único satélite natural da Terra, mas um surfista de 12 anos e seus amigos pretendem impedi-lo. Em Amor por Direito, uma policial diagnosticada com uma doença terminal precisa enfrentar uma série de preconceitos para que sua companheira receba os benefícios da pensão após a sua morte. No drama Milagres do Paraíso, uma jovem portadora de uma doença rara descobre estar curada depois de sobreviver a um acidente grave. Já na comédia O Tesouro, um pai de família e seu vizinho se aventuram em busca de um valioso segredo escondido no quintal deles. E no filme brasileiro Em Nome da Lei, mostra a história de um juiz federal que decide desmantelar a máfia que impera anos na fronteira entre Brasil e Paraguai. E para fechar a semana, o longa Nise, o coração da loucura, remonta à vida da médica Nise da Silveira, que propôs uma revolucionária forma de tratar os pacientes que sofrem com esquizofrenia, eliminando as técnicas de eletrochoque e lobotomia. Veja a programação completa dos filmes dessa semana no Portal Tempo. O link está na descrição desse vídeo. Semana que vem eu volto com mais filmes. Tchau! Tchau!